Mulher faz seleção de amantes para o marido, quero que ele seja feliz Que coisa né pessoal Mulher faz seleção de amantes para o marido, quero que ele seja feliz Na Tailândia uma mulher decidiu realizar um processo seletivo para encontrar três amantes para satisfazerem seu marido Tenho depressão crônica e sinto que não posso cuidar bem do meu marido Eu não tenho dormido com ele e isso me faz sentir que não sou uma boa esposa Justificou ao Timiru de onde são as informações Para participar da seleção eu preciso ter alguns pré-requisitos como não ser mãe e ter diploma universitário Além de ser comunicativa e ter uma boa aparência As escolhidas serão tratadas como família e trabalharão na empresa do casal Elas ainda receberam cerca de um salário mínimo no país 342 Que moeda é essa aqui? É uma moeda 342 na moeda que eu não sei o nome Aproximadamente 2,2 mil reais E terão como missão principal agradar o homem É importante que elas possam agradar meu marido fisicamente Ele é um homem e precisa disso Ele ainda tem um grande impulso e muita energia Suas amantes também devem ser capazes de lhe fazer companhia e entretí-lo Então elas devem ter uma boa personalidade e ser divertidas Refaçou a mulher Eu só quero que ele seja feliz Eu também teria amigos para ficar em casa Acrescentou A ideia foi uma surpresa para o marido que declarou Minha mulher me disse que queria encontrar alguém para cuidar de mim Eu nunca quis ter uma amante Mas já que minha esposa está oferecendo, não vou rejeitar Segundo ele, os homens que gostam da ideia precisam comunicar às suas parceiras Eles devem pedir permissão às suas esposas para que não haja problemas no futuro Concluiu